Então, vamos para o nosso segundo vídeo, onde a gente vai conhecer dessa vez a família do B. Beleza? Tá preparada? Então, vamos lá! Então, nessa aula 2, vamos conhecer a família do B, tá? Filha, vamos pensar assim, ó, B de bebê, pra gente lembrar, tá bom? B de bebê. B de bebê. Isso, mas antes, vamos conhecer a família. Lembra que na aula 1, a gente fez o A, E, I, O, U, pronto. Mas só que a aula tá com B? Isso, aí vai ficar assim, ó, B com A, Bá, B com A? Bá. B com E? Bé. Bé. B com I? B. Muito bem, B com O? Bó. E B com U? Bú. Muito bem, repete, B com A? Bá. Bé. Bé. Bí. Bí. Bó. Bó. Bú, tá? É Bá, Bé, Bí, Bó, Bú. Bá, Bé, Bí, Bó, Bú. De novo. Bá, Bé, Bí, Bó, Bú. Muito bem! Bem, essas letrinhas são as letras minúsculas, que a gente vai estudar mais depois, mas já vou ensinar pra você também, tá? Eu já aprendi, eu já escrevi na minha mão. Tá bom, então repete aqui, B com A? Bá. Bé. 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 Bé com I? Bí. Bé com O? Bó. Bé com U? Bú. Muito bem! Então, agora que você já conhece a família do B, a gente vai formar palavrinhas usando somente a família do B. Combinado? Uhum. Então, vamos lá? Quero ver, hein? Vamos começar por essa. B com A. Bá. B com A? Bá. É, tá repetindo. Bá, Bá. Bá, Bá. Exatamente. Só um detalhe. Tá vendo que aqui também tem B com A? Bá. B com A? Eu não sei por causa que tem um tocinho, então é diferente. Isso, muito bem. Babá. Aqui é Babá, da pessoa que cuida do bebê, e aqui é Babá, que sai pela boca quando a gente tá dormindo. Então, eu entendi. Alguma das duas... Como é? Repete aí. Alguma das duas são Babá. Isso, essa aqui é Babá, que sai pela boca, e essa aqui é Babá, que cuida dos bebês. Entendeu? Entendi porque ela tem um tocinho ali, e agora fica diferente. Então, repetindo. B com A? Bá. B com A? Bá. Esse aqui chama Baba. Baba. Que sai pela boca. E esse aqui? Você tá babando com o cabelo. Isso, eu tô babando com o cabelo. Muito bem. E esse aqui? B com A? Lara, B com A? Bá. E B com A, com o traço em cima, fica Bá. É como se fosse mais repetido, assim, o A no final, sabe? Bá. Então, fica Bá, Bá. Deixa eu te falar uma coisa. Fale. Eu queria Rá. Falar o quê? Também, por que que a gente não tá aprendendo com... Também, ali, ali não tá com tacinhos de... A com tacinho. E os outros também. A gente vai aprender os outros também, tenha paciência. Tá bom? Ah, mas eu quero aprender logo. É, depois aprenda esses primeiros. Então, vamos lá. Repete. B com A? Bá. B com A? Bá. Fica Bá, 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 que sai pela boca. B com A? Bá. B com A, com o tracinho, Bá. Aí fica Bá, Bá, que cuida dos bebês. Bá, Bá, na ânima. Certo. Bá, é na ânima. Tá bom, próximo. B com E? Bé. B com E de novo? Bé. Fica Bé. Não, 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 não. Fica como? Não, 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 não. B com E? Bé. 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 B com E? Bé. Bé, Bé. Bé, Bé. De beber água. Uhum. Bebe, tá bom? Bebe água. Bebe de suco. Bebe de água, porque eu tô cansada. Bebe suco. Bebe água. Próximo. B com E? Bé. B com E, com esse chapéuzinho em cima, fica B. Bé, 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 Bé. Bebe? É. Tipo, Bé, 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 Bé. Bé, 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 Bé. Bé, 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 Bé. Bé, 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 Bé. Bebo, tá? Pode dizer também, eu bebo água. Ok? Próxima, B com O. Bó. B com A. Bá. Bó, bá. Boba. Boba. Uma pessoa boba. É assim que escreve boba. Uma pessoa boba. Boba. Tá bom. B com O. Bó. B com O. Bobo. 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 O papai é bobo. Uma pessoa boba. O papai é bobo. Porque eu tô bobo de ficar vendo você aprendendo. Entendeu? Então, por que você não está vendo aí o papai, já que você tá bobo? Tá, é porque por enquanto a gente tá usando só a família do B. Tá bom? Próxima. B com O. Bó. Agora é B com O com um tracinho em cima. Aí fica bó. Bó, bó. Bobó. Aham. Bobó é uma comida. Tá certo? Se chama bobó. É quase bobo. É, quase. Vamos pra próxima. B com U. B com U. Bú, bu. Bubu. 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 Sabe o que é um bubu? Então, você sabe o que é bubu? Não. Bubu é a chupeta. Coloca na boca do bebê. Chama de bubu também. Entendeu? Entendeu? Bubu é a chupeta. Tá? Vamos lá. Vamos continuar a aula que tá acabando. Tá. Repete. B com U. Bu. B com U. Bu. Bubu. Que é uma chupeta. Tá? B com I. Bi. Juntando esse A, fica Bia. Fica Bia. Conhece? Você conhece alguma Bia? Eu conheço. Eu conheço. Então, é assim que escreve o nome dela. Entendeu? Entendi. Tá bom. Repete. B com I. Bi. Com esse A. Bia. Bia. B com O. Bo. Com esse A. Ba. Boa. 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 Tô de boa na lagoa. Como, Helmi? Tô de boa na lagoa. Tá de boa na lagoa? Uhum. Tá bom. Então, vamos ler de novo essa palavra. B com O. Bo. Juntando com A, fica. Boa. Muito bem. Tô de boa na lagoa. Boa na lagoa. Boa na música. B com O. Bo. Junta com I. Bi. Não, não, não. Lá. Boi. Boi. É. Boi. Conhece um boi? Sabe quem é o boi? Uhum. O que é o boi? O boi é o marido da... Deixa eu falar uma coisa. Fale. Eu queria falar que você tá falando pra eu responder como boi? É. O que é o boi? Ah, entendi. O que é o boi? O boi é o marido da... O boi é o marido da... O boi é o marido da... O boi é o marido da vaca. Filha, pra terminar, é só dizer aqui, ó. Essa maneira que a gente tá aprendendo a ler se chama B com E. B. A. B com A. Bá. B-A-Bá. B-A-Bá. Isso. Então, essa maneira que a gente tá aprendendo a ler se chama B-A-Bá. É porque a gente pega as famílias das letrinhas e vai formando as palavrinhas. Entendeu? Chama B-A-Bá. Ok? Você já aprendeu um bocado de palavrinhas hoje. Então, até o próximo vídeo, hein? E a gente vai fazer... A gente vai fazer... Tchau! 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 Tchau!